E cerca de 70 atletas se reuniram aqui em Porto Velho para participar do curso de Karatê Chisuke. E quem vai falar mais sobre esse evento é o sensei Ronaldo Patrício. Fala pra gente um pouquinho do que está acontecendo aqui hoje. Pois não. Esse curso é uma iniciativa da Reem Karatê Kyokai, que é uma associação de Karatê que inclui diversos clubes pelo Brasil. Essa associação foi criada pelo Kiyoshi Benedito Nelson, conhecido como Mão de Ferro. É o primeiro faixa preta do Brasil e professor da grande maioria de faixas pretas que estão aqui reunidos. Quem está ministrando o curso é o Shihan Sidgobi, filho dele, quinto dan da Confederação Brasileira de Karatê, campeão pan-americano, e que veio disposto a nos ensinar o Karatê voltado a combate, luta real. A maioria das federações, as federações existem para Karatê competição, mas a competição é uma parte limitada do Karatê. E aqui a gente está aprendendo técnicas de combate mesmo, como Ipon Kumite, Dio Ipon Kumite, Sambon Kumite e Dio Kumite. Esse curso é dividido em duas etapas. A primeira etapa é para alunos de branca a laranja, com a participação também de professores, no sentido de dar sequência a esse aprendizado, depois nos seus clubes. E na parte da tarde, de faixa verde a faixa preta, já com técnicas mais apuradas de combate, e também com a presença dos professores, com o mesmo objetivo, dar sequência no aprendizado para esses alunos. Quem quer fazer aulas de Karatê, o que é necessário? Olha, o Karatê não tem restrição quanto à idade. A única restrição é que a gente pede que comece a partir de cinco anos. Mas depois disso não tem restrição de idade, de peso. Também não é um esporte caro, porque basta ter um kimono, as mensalidades não são caras, porque até o nosso aprendizado foi de que a gente, o nosso objetivo é dar sequência à nossa linhagem. Então assim, aqui você vai encontrar desde crianças a partir de cinco anos, até senhores com mais de 50, 60 anos. É claro que isso vai também do aprendizado do professor, da consciência dele, em respeitar o corpo do atleta, e saber ministrar a aula de uma maneira que não crie contusões, nem nenhum problema com a saúde do atleta. O Karatê ajuda a queimar calorias? Ajuda também na postura do atleta? Com certeza. O Karatê é Karatê Do, né? Do quer dizer caminho, quer dizer... Nós temos uma série de etiquetas, a conduta dentro do dojo, o respeito ao corpo do adversário, tudo isso auxilia muito na formação do atleta, na formação da pessoa, um bom professor de Karatê, ele se preocupa com a conduta do seu aluno, não só dentro do dojo, como fora do dojo. E o suki está sendo ministrado pelo mestre em Karatê, Shihan Sidgobi. Professor, fala pra gente quais as técnicas que estão sendo ensinadas aqui neste curso. Então, nesse curso, em princípio está sendo... Tsuki, a palavra tsuki, ela significa técnica de muro, de soco, né? Que é o princípio do Karatê, que a palavra Karatê, ela significa mãos vazias. Que o início da... A técnica básica do Karatê é o muro, né? Então está sendo ministrado aqui... É um curso de combate, né? Está sendo ministrado o curso de... Primeiro Ipom Comitê, que é uma luta combinada de um golpe só, né? Também São Bom Comitê, que é uma luta combinada de três golpes. E Di Comitê, que Di Comitê é a própria luta em si, né? O combate real. E essa parte da manhã foi de branca a laranja, né? São... Foram movimentos mais básicos, né? Pra todo... Pra atender a todos os praticantes, né? E a tarde vai ser mais específico, que são mais graduados. São praticantes mais graduados. E tem pessoas que vieram do estado de Rondônia a todos, né? É um curso... Eu venho lá do Rio de Janeiro, da Federação de Karatê do estado do Rio de Janeiro. E é ligado à Confederação Brasileira de Karatê. Que é um órgão oficial aqui do Brasil. Nesse primeiro momento, que é o primeiro curso que está sendo dado aqui em Porto Velho, eu optei por ensinar a parte básica, a primeira básica, que é o suki, que são as técnicas de murro. Nessa parte da manhã, são três tipos de murro, né? O suki, que é o murro andando, né? O kisame suki, que é o murro dado com a parte, com a mão da frente. E o guiaku suki, que é o murro contrário da perna, né? E nesse momento aqui, eles estão fazendo o primeiro katá, que é o rei Anshodan. É o primeiro katá. O katá significa forma. Então, é uma luta imaginária contra diversas pessoas. E naquele momento, a pessoa treina tanto a parte física, quanto a parte interior dela. E aí E aí